Deu merda no Major? Como assim? A mim está-me a dar merda no Sporting. No Major? O que é que deu merda no Major? Porrada no Major? Como assim porrada no Major? Na Dinamarca? Os seguranças mandaram o gajo contra o troféu, faz parte, faz parte. Portanto, quem ganhar, já só ganha meio Major. Eles metem o troféu a arranjar, tranquilo. Também o troféu não custou um balúrdio e agora caiu uma vez e partiu-se logo todo. Tranquilo. Há cenas mais importantes que o troféu. Se fosse segurança, cagava no troféu também, não é? O importante é agarrá-lo logo, 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 que é para não haver merda. Pode ser uma pessoa, tu não sabes o que é que se passa ali. Pode ser um atentado terrorista. E quanto mais rápido imobilizares o gajo, se calhar a maior probabilidade do gajo não explodir. Pode ser um T. Pode ser um T. O device partiu um... Mano, dá para partir troféus a toda hora, faz parte. Vai ser viral. Fiz para o Major. Um gajo subiu o palco e partiu um troféu. Pronto. Acabaram de invadir o palco em Copenhague. Mano, o gajo não explodiu, pois não? Então pronto, não tem mal nenhum. Bem? Não foi um atentado terrorista, pois não. Então pronto, foi só um gajo bêbado invadir o palco. O Gaulees diz que foi protesto contra o patrocinador da G2. Como assim? Ou o patrocinador dos G2. Não sei, se calhar tinha alguma t-shirt ou assim. Não é? Foi mais do que isso? Então não foi um gajo que invadiu o coiso e que ia fazer um protesto qualquer? Então partiu... Os seguranças que eram em cima dele e partiu o troféu. Contra o CSGO Empire, ok? Foram cinco. Tá bem, pronto. Whatever, mano. Estou-me a cagar. Foram boés que invadiram depois. Os gajos do Empire contra o CSGO Roll. Mano, estou-me a cagar, mano. Ok? Não me digam que roubou o troféu, que aí ia conseguir sair de lá com o troféu. Pá, foda-se, puto. Se fosse um ataque terrorista, mano. Isso é que era super hiper grave. Foda-se, essas merdas acontecem. Certo? Agora, de resto, é só gente a estupidificar o esquema. Pronto. Ele tem seguranças por alguma razão e presumo que isso se resolva relativamente rápido. O pior é que o troféu caiu no chão. Oh, puto, o troféu, fazes outro troféu, caralho. O mau era que se alguém estivesse, tipo, foda-se, feito mesmo merda a sério. Na Dinamarca duvido que acontecesse. Opa. Acho que partiram lá na RTP, estava a dizer. Tá bem, mas caga para o troféu, puto. Fazes outro, mano. Mandas o troféu de volta e os gajos ajeitam-te o troféu. Vandalismo, não se compara a terrorismo. Pronto, mano, é só uns gajos marados, mano. Só uns gajos malucos quaisquer, mano. Às tantas invadem o outro em torno tinta em cima do político. Depois os outros, tipo, foderam qualquer merda. Mano, foda-se, whatever, um gajo vai tomar banho. Deixa que não foda um quadro importante ou caralho, mano. Já está tudo controlado. Pronto, mano. Eles supostamente têm uma... Eles supostamente têm uma equipa de segurança à séria, não é? Eles não estão ali a brincar. Portanto, é normal que eles controlem as coisas com... Com alguma facilidade, não é? Pronto. É tudo um drama. O pessoal é tipo de género. Ih, mano, e sabes o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Evadiram o palco. No outro dia abraçaram o Cristiano Ronaldo. Invadiram. Um gajo todo nu a correr no meio do jogo. Portugal contra a Estónia. Olha, tinha sido mais interessante do que o Portugal contra a Estónia. Whatever, mano. É que eu não estou a ver o Major porque estou a trabalhar. Dizem que foi os gajos da CS com a Empire devido ao patrocínio ilegal dos jogadores. Whatever, mano. Whatever. Isso é uma cagar. Estou-me literalmente a cagar. Espera aí, espera aí. Vou ver, vou ver, vou ver. Vou ver. Onde é que está? Onde é que está? Mano, por amor de Deus. Mano, what the fuck? Se vocês me disserem que os maus estão fodidos... Isso, isso, isso... É isso, é isso, é isso. Equipa dos jogadores escoltados pela polícia parece o jogo da Distrital. Está o Nico com medo. Oh pá, não era para o Nico, pá. Os gajos dos maus é que devem estar estúpidos com os gajos da porrada à frente deles. Mas quais gajos da porrada? Então, tipo, eram os seguranças... Não foram gajos a invadir o palco para andarem a porrada uns com os outros, certo? Não era tipo o combate no nomeiro. Certo? Que é do género. Olha, vamos para ali, à porrada, à frente das câmaras. Deve ter sido os gajos a invadir, os seguranças a ir atrás e pronto. Os seguranças estavam a ser agredidos. Pá, pronto, mas também se estares a agredir seguranças também é meio caminho andado para te foderes, não é? Um segurança, a menos que seja um gajo qualquer que entrou ali por cunha, supostamente é um gajo reis, mano. É um gajo que treina e o caralho e que sabe bater. E os gajos que sabem bater sabem levar. Portanto, normalmente levam ali qualquer coisa e depois não brincam. O Gaulês está a passar vários vídeos. Pronto, então ia dar stream do Gaulês ver a invasão. Em Portugal os seguranças não são rígidos? Há alguns que são, mano. Olha que em algumas discotecas é muito má ideia meter-se no meio dos seguranças, caralho. É que não levas de um. Primeira vez que fez uma invasão de campo. Que campo? De palco. Opa, já. Pode que é no ensaio. É estranho ser na Dinamarca, não é? Em que o pessoal é tão civilizado e o caralho. Mas também no Major está lá gente de todos os lados. Até andam lá tugas, não é? Com o mutarme e o caralho. Os seguranças a expulsarem o gajo, ele mandou um pireto e vazou. Não deve ter sido assim tão bazar, bazar, não é? Porque depois a autoridade terá uma palavra a dizer, não é? Parecia Alcochete. Duvido, mano. Olhem quem é Alcochete. Aquilo deve ter sido sério, mano. O pessoal que invadiu o Alcochete. Cuidado, mano. Ainda não entraste onde trabalha então ou não fizeste merda? Ah, pois, mano. E se meteste com os seguranças, maninho? Estás-te mesmo a meter no campeonato dos gajos, mano. É tinta da China, é tinta da China. É um protesto contra os G2 e CS World World. Pronto. Está aí. A seguir é o quê? A seguir é um protesto contra o quê? Contra o... Contra o aquecimento global. Siga. Deve ter sido para descer em Uribor. Ok. Pronto. Vamos fazer uma invasão de palco por causa da puta de Uribor. Faz sentido? Mano, por amor de Deus. Whatever, mano. Conhece o Santo Whatever. Pronto. A gente do Zorlac, 34 meses, quase 3 anos a trabalhar, mano. Sra. gente, estamos bem. Estamos bem, ok. Já sabe. Sra. gente, não conto comigo nestes próximos dois dias. que eu vou para a RTP Arena, ok? Portanto, amanhã vamos dar casta-la às meias finais. Sempre para abrir. E no domingo estamos lá para fazer a análise de teste da final. Para a gente fazer a análise de teste da final. Como se sabe, pessoal?